A participação da jornalista Giovanna Leonard, qual a frase você destaca para essa segunda-feira no Jornal da Vida? Boa noite! Olá, Ana e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Vida. A frase de hoje é de um diplomata norte-americano. Vamos a ela. Antes de consultar o capricho, consulte a carteira, Benjamin Franklin. A educação financeira se faz mais imprescindível neste momento de pandemia. As análises econômicas são muitas vezes pessimistas e ninguém sabe ao certo qual rumo tomará a economia. Cuidar das finanças vai além de cortar gastos, aprender a poupar, economizar. Trata-se de estabelecer uma melhor relação com o dinheiro, ter segurança para honrar os compromissos, saber investir e lidar com os gastos inesperados que venham a surgir no dia a dia. O controle das finanças possibilita, inclusive, a segurança para certos caprichos, como comprar presentes, fazer passeios, comer fora de casa, viajar. Tudo isso é muito bom, mas é preciso lidar com o presente sem perder o foco nas metas e planejamento futuros. Quando surgir a dúvida sobre gastar ou não, avalie se existe apenas uma ostentação ou um real investimento para que seu dinheiro seja empregado. A dica é usar a carteira com sabedoria. É isto, Ana!